Bom dia, alunos da Fonfala de Jardim Eldorado. Eu sou o professor Maurício e estamos iniciando a nossa sexta aula do projeto Orquestrando os Sonhos nas Escolas. Nosso tema teoria hoje, eu vou explicar para vocês um pouquinho de como é feita a leitura de partitura, né? Vendo que na aula anterior nós aprendemos sobre o pentagrama, o que é pentagrama, e aprendemos sobre a clave de sol. Então, eu vou passar as notas das linhas para vocês na clave de sol e os espaços, tudo bem? Então, vamos lá. Primeiramente, nós faremos as notas das linhas, que são no pentagrama, que são cinco, né? Então, vamos lá. Sempre de baixo para cima, tá? Vamos lá. Notas das linhas. Primeira nota é Mi. Segunda é Sol. Terceira é Si. Quarta é Ré. E quinta é Fá. Ok? Agora, vamos para as notas dos espaços. Ok? Notas dos espaços. Primeiro espaço, Fá. Segundo espaço, Lá. Terceiro espaço, Dó. E quarto espaço, nota Mi. Então, eu vou dar uma dica para vocês, tá? Nós temos aqui uma pentagrama nas mãos, sabia? Porque pentagrama é o conjunto de cinco linhas e quatro espaços. Primeiro, segundo, terceiro e quarto espaço. Ok? Temos uma pentagrama. Então, se vocês quiserem escrever nas mãos, né? Por enquanto, né? Só para vocês lembrarem tudo que vocês estão vendo. Pode até que seja. Depois, fica na cabeça, tá bom? Então, vamos lá, ó. Primeira linha. Sempre de baixo para cima. Mi. Sol. Segunda. Terceira linha, Si. Quarta linha, Ré. E quinta linha, Fá. Primeiro espaço, Fá. Segundo espaço, Lá. Terceiro espaço, Dó. E quarto espaço, V. Como atividade de hoje, eu quero que vocês me expliquem com as mãos, somente, as notas do pentagrama, tá bom? E essa foi mais uma aula do Projeto Orquestrando Sonhos nas Escolas.